Martim, Martim WF, o brabo de BH DJ Pequeno, MPC Puta que pariu, caralho Já quis conhecer meu cafofitão Vou te mostrar quem manda Puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Ela voltou de pé na bamba De tanta macetada que tomou essa piranha Puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra De tanta macetada que tomou essa piranha Puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra De tanta macetada que tomou essa piranha Puxando o cabelo, meu cafofitão Vem com a maldade, eu vou te chancar forte, eu morro Tu tem carinha de anjo, mas gosta Eu tô pegando a do molecote Tapa na cara, na tocha, eu te foco Pego de jeito, ela pede, que foco Não se acostuma, quer só pedir Ela vai embora amanhã, eu não quero que foco Não se acostuma, quer só pedir Ela vai embora amanhã, eu não quero que foco Tapa na cara, na tocha, eu te foco Martim WF, o brabo de BH DJ Pequeno, meu cafofitão Puta que pariu Ela quis conhecer meu cafofitão Vou te mostrar quem manda Puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Ela voltou de pé na bomba Que tanta macetada que tomou essa piranha Puxando o cabelo dela, que tanta macetada que tomou essa piranha Puxando o cabelo dela, que tanta macetada que tomou essa piranha Puxando o cabelo dela, que tanta macetada que tomou essa piranha Puxando o cabelo dela, que tanta macetada que tomou essa piranha Amém.